Oi gente, tudo bom? Gente, eu estou aqui com essa planta, que ela é para ambientes internos, ela é ótima para apartamentos, para você manter dentro de casa. É uma peperônia, é caperata, eu acho que é seu nome, mas as peperônias têm muitas variedades, desde aquela que é a melancia, a varegata, a pendente, e essa minha veio nesse vasinho, só que eu percebi que ela não consegue desenvolver, porque está no vaso bem apertadinho. Então, eu tenho essa cuia, que ela é mais aberta, e eu vou fazer o replante aqui. Eu vou tirar ela daqui, desse lugar apertado, para ver se ela vai se desenvolver melhor. Então, eu já tenho aqui, ó, uma terra vegetal, própria para plantas, adubada. Então, é essa aqui que eu vou usar agora. Então, deixa eu abrir aqui, para mostrar para vocês a qualidade da terra. Olha só, gente, que pretinha, ó. É uma terra muito nutritiva. Então, é com essa que eu vou plantar. Então, deixa eu tirar ela primeiro daqui, desculpa que está balançando um pouquinho. Vamos tirar ela daqui, ela está até um pouquinho seca, eu deixei para ficar mais fácil para eu tirar. Porque ela está até meia murchinha, mas eu achei mais fácil para tirar. Então, eu vou agora tirar, ó. Vou só desbastar um pouquinho aqui, ó, para poder plantar. Então, vamos pôr agora a terra. Eu tenho cultivado ela dentro de casa e vou manter, continuar mantendo lá. Então, deixa eu fazer um fundinho aqui, para poder plantar. Então, vamos pôr ela aqui. Então, eu vou pegar, ó, centralizar ela bem aqui e vou agora completar com o substrato, que é essa terra vegetal bem nutritiva. Gente, eu sou uma pessoa que amo ter plantas dentro de casa. E essa daqui é excelente. Se você quiser ter, pode comprar, que é uma planta ornamental muito bonita. E ela dá esse tipo de pendãozinho, que é a flor dela. É isso daqui. Então, deixa eu completar aqui e já volto e mostrar onde que eu vou manter ela dentro de casa. Já volto já. Gente, agora que ela já está plantada, agora vamos regar. Sempre quando a gente faz um replante, faça uma rega que tem bastante abundância, até sair água embaixo do vaso. É isso que eu estou fazendo agora, ó. Regando para a terra ficar bem molhadinha. Olha, ainda não começou a sair. Já já começa, ó, começou a sair. Isso é importante. Eu gosto desse vasinho porque ele tem esse protetor. Então, vamos lá onde que eu vou manter, onde ela estava e onde eu vou manter agora ela no ambiente maior, para ela poder ficar bem repolhuda. Antes de eu mostrar onde vai ser o lugar da minha peperômia, deixa eu mostrar para vocês o meu Lírio da Paz, como ele está lindo com as flores que vieram. Olha só que lindo. Branquinho. E ali tem mais uma já vindo para desabrochar. Muito fofo, né? Olha, pessoal, ela vai ficar aqui. É aqui que ela estava antes. E vou manter aqui. E olha como ficou bonitinho aqui nesse aparador. É uma planta bem bonita. Eu tenho certeza que ela vai crescer e vai ficar bem grande aqui. E se precisar, eu faço um novo replante depois. Era esse o vídeo. Compre peperômias. É lindo para ornamentar sua casa. Um beijo. Se gostou, deixe o joinha, por favor. Tchau. Até outro vídeo.